Tenho trabalhado para isso, para estar ajudando o Botafogo a chegar nesse momento. E eu acho que agora é concentração total para que a gente possa voltar de São Caetano com esse acesso. Você espera um bombardeio lá, Nené, cara? Até porque o São Caetano precisa da vitória simples, é verdade, por 1 a 0. Então deve partir para cima do Botafogo desde o início. Espera um verdadeiro bombardeio azul? É um jogo onde, acredito eu, que devo trabalhar bastante. Mas acho que a equipe está bem consciente do que nós vamos encontrar em São Caetano e do que nós precisamos fazer para sair de lá com acesso. Mas espera que os caras vêm para cima desde o início? Eu acredito que para eles não tem outra alternativa. Eu acho que quanto mais cedo, falando assim, eles procurarem o gol, vai ser melhor para eles, até porque o tempo vai passar. E nós temos a vantagem. Então temos que saber também usar essa vantagem nesse segundo jogo. O Veiga, passou alguma coisa para vocês no sentido de tentar evitar essa pressão inicial do São Caetano nos primeiros minutos, os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, para depois daquela estabilizada? Até o momento não, né? Não foi conversado nada em relação ao jogo de sexta-feira. A gente reapresentou, ele trocou uma ideia ali, mas não falou nada específico em geral no jogo de sexta. Mas nós, jogadores, estamos bem cientes, né? Sabemos que a equipe de São Caetano é uma equipe qualificada, onde foi a melhor equipe do campeonato até então. Eu acho que nós estamos bem cientes que nós vamos encontrar muita dificuldade, mas também muito confiante que nós possamos superar essas dificuldades todas. Eneka, boa tarde. Analisando o primeiro jogo, né? Vendo a equipe do São Caetano atuar aqui em Ribeirão, o que você vê que os pontos que têm que ser anulados? Porque a gente falava do jogo, que é o atacante que vinha, pegava a bola e distribuía o jogo. Mas a gente viu também que o Camisa 10 fez o gol do Daniel Costa, tinha uma qualidade, o Robson está fora. Mas o que você detectou da equipe do São Caetano que lá o Botafogo vai ter que anular para não sofrer essa pressão que você já disse? Eu acho que a equipe do São Caetano é uma equipe que toca bem a bola, né? Eles se movimentam muito. Tem um centroavante que tem uma qualidade onde, principalmente no segundo tempo, nós tivemos muita dificuldade em marcá-lo, né? No primeiro jogo. Mas logo a gente corrigiu esse erro aí e conseguimos equilibrar as ações deles. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade. Lógico que nós sabemos que eles tocam bem a bola. Não dá para roubar a bola deles de qualquer jeito, até porque você citou, tem jogadores com qualidade. Mas a gente também sabe do nosso potencial, né? Acho que mais do que nunca agora nós temos que se doar o máximo na marcação e ao mesmo tempo quando atacar, atacar forte para ser decisivo também. Falando um pouco da ansiedade, né? A gente vê que quando vai fazer estreia no campeonato, a primeira pergunta que os jogadores respondem na entrevista é como é que está a ansiedade para a estreia? E quando está acabando o campeonato, está num jogo decisivo, a gente pergunta como é que está a ansiedade para conquistar esse acesso? Também tem que ser controlado isso aí? Você é mais experiente, deve ter passado por outras situações parecidas, mas os jogadores um pouco mais jovens, você tem que passar essa tranquilidade para eles no momento decisivo? Ah, sem dúvida. Acho que nós que somos, eu, outros que somos mais experientes, a gente tem essa ansiedade também, né? Isso é normal, né? Do ser humano, mas temos que tentar controlar para não atrapalhar, né? Acho que nesse jogo, acho que o jogo que nós jogamos em casa, o primeiro jogo, nós tivemos aí um pouco de... Acho que estávamos meio ansiosos em decidir a partida logo e não é bem assim, mas no segundo tempo, nós conseguimos acalmar ali, equilibrar o jogo e conseguimos a virada, né? Então, acho que o primeiro passo já foi dado, acho que uma parcela dessa ansiedade já passou, acho que agora você tem que tomar os cuidados aí e conter essa ansiedade para que chegue no jogo, você possa estar bem e conseguir o resultado, que é o acesso. Bom, tem jogador que não está conseguindo nem dormir, né? O que é absolutamente normal. Como estão suas noites de sono aí, né? Durante essa semana, porque chega o Natal, mas não chega sexta-feira, né, Nené? É verdade, é verdade. Eu, como sou um cara mais tranquilo, eu estou bem de boa, acho que feliz pelo momento, acho que não é fácil, né? Um campeonato complicado e nós estamos aí a 90 minutos de um acesso, né? Talvez os 90 minutos mais importantes do Botafogo nesses últimos 15 anos. Então, acho que nós estamos cientes disso e queremos muito conseguir esse acesso para a torcida, né? Que fez a festa, que fez no jogo domingo em casa e para o clube em si, a história, para que a gente fique marcado na história no clube também. René, mas você vê que o Botafogo, nessa Série D, aprender a ter o controle das partidas, inclusive dessa vantagem, porque se for pegar o jogo contra o Vila Nova lá em Nova Lima, se perder, estava fora. Aí foi jogar lá em Catalão, podia até ganhar, ficava em primeiro, vem com o Gama aqui, se perder, estava fora. Aí joga contra o Craco, consegue uma vantagem, lá é derrotado. Você vê que esses momentos decisivos que o Botafogo viveu na competição, pode ser aí essa tranquilidade que o elenco tem para esse jogo decisivo? Sem dúvida. Acho que eu penso dessa forma, eu passo dessa forma para os jogadores. Acho que depois do jogo contra o Vila Nova e Nova Lima, de lá para cá nós não paramos de decidir. Acho que todos os jogos eram uma decisão para nós. E aquilo fez com que nós encorpássemos mais, nos fechássemos mais. E, ao mesmo tempo, posso dizer que aprendemos a disputa da competição. Acho que, até então, antes a gente queria, de repente, tocar, de repente, querer fazer um jogo mais bonito e nem sempre é assim. Então, de lá para cá, nós estamos decidindo todos os jogos. E, graças a Deus, no mata-mata, a gente sempre segue na frente. Então, agora a gente sabemos que temos a vantagem, mas sabemos que tem um adversário muito difícil pela frente, mas que nós estamos em totais condições de passar e trazer o acesso.